Aqui eles, estamos de volta, eu estou de volta aqui para fazer um vídeo, eu não ia fazer um vídeo hoje, mas eu tenho que fazer um vídeo, porque eu tenho que apresentar para vocês os nossos dois participantes aqui do nosso programa, programa que fala? É do nosso vídeo do nosso canal, esse daqui não fica sentado, ele cai ó, ó ele cai, vocês sabem porque a camisa dele está aqui na cabeça e está virada, todo mundo sabe porque né, todo mundo sabe quem que é esse cara né, então tá bom, está escrito um negócio aqui que eu não quero mostrar, Eu não quero mostrar, tudo bem, esse daqui não tem nada a ver, esse daqui está normal, tá? Eles não queriam vir porque eles precisavam da bênção do amarelinho, o amarelinho é o winner, o winner sumiu, eu não sei onde está o winner, então eu não estou achando o winner para ficar aqui, você fica aqui, agora também eu estou de luva, vocês estão vendo que eu estou de luva, vou apresentar agora o programa somente de luva, né, porque é o seguinte, como a blusa é preta, tem hora que eu passo a mão, vocês não sabem onde está a minha mão, e agora de luva, vocês saberão onde estão as minhas mãos. Mas, vamos começar pelo começo, vamos começar pelo... Aqueles, estou passando por aqui para lembrar a vocês do nosso combinado, o nosso combinado qual que é? Qual que é o nosso combinado? Qual que é o nosso combinado? Seguir no Twitter, qual que é a conta? Arroba, doutor, underline gore É só isso? Então tá bom Então vocês tem que seguir a minha conta do Twitter, eu tenho esses vídeos aqui só para vocês seguirem-me no Twitter, por favor E não está funcionando pelo jeito, não está dando certo, mas eu quero que vocês me sigam Aí você fala assim, é, mas você vem aqui só para pedir seguidor no Twitter? Eu venho aqui só para pedir seguidor no Twitter, e daí? Tem algum problema com esse negócio? Você não vai ficar sentado? É, você não vai ficar sentado, você não vai participar não, vai ficar só você Você consegue ficar sentado aqui, né? Você fica sentadinho aí, só a cara, só aqui no hino Aqui ó, põe a mãozinha aqui, você não vai ficar Não vai ficar sentado Vai, só que eu não posso, eu tenho, não posso fazer movimentos bruscos Bom, é o seguinte, é então, vai aparecer aqui? Põe aqui, na meio da minha mão, vou fazer assim, põe aqui Arroba doutor, underline gore Lembrando que pelas regras do Twitter eu sigo de volta, indico E o seguinte, vão aparecer alguns useiros por aqui, algumas pessoas que interagem comigo direto pelo Twitter Se você que está vendo esse vídeo tem um Twitter, deixe o seu Twitter nos... Comentário é para baixo, é para cima? Para baixo Deixe os comentários aqui embaixo Deixe nos comentários aqui embaixo o seu user, que no próximo vídeo eu vou colocar o seu user em destaque no vídeo No máximo 10, hein? Os 10 primeiros, tá bom? Eu estou fazendo isso, eu sei que não vai dar certo Eu sei que não vai funcionar, porque ninguém vai fazer, ninguém vai comentar Mas se por um acaso do destino alguém comentar, eu vou colocar os 10 users comentados aqui embaixo no próximo vídeo Mas, é... Eu estava querendo chegar a 200 inscritos, né? Vamos tirar essa touquinha, porque está calor aqui, sabia? Está calor? Está calor Tirar a touca e o óculos, mas eu acho que eu vou ficar... Eu fiz um prognóstico no outro vídeo de até a Copa de 2018, mas acho que não vamos chegar a 2018 Vamos passar em muito da Copa de 2018 Acho que eu vou para o Beleléu e não vou conseguir chegar a 200 inscritos Mas, enfim, eu quero chegar no máximo de seguidores possíveis no Twitter Portanto, eu participo das tags, eu te indico e eu também te indico de novo, tá bom? Quando você me segue, eu te indico no Twitter Então, se você falar, ah, eu vi o seu vídeo, aquele vídeo nada a ver lá no YouTube E eu vou seguir você aqui, porque, não sei o que, então você me segue aí, tá bom? Tá beleza? Esse vídeo é só para dar esse recado Para você não se esquecer de me seguir no Twitter Arroba Doutor Underline Gore Vocês viram os users que passou por aí, não? Passou algum? Passou, né? Segue esses daí também, esses daí é bom Mandar um alô para o Superman Para a Supergirl Para toda a galera da Liga da Justiça É Liga Heroica? Mano, eu não trouxe, negado, escrito o negócio Eu não sei, eu não lembro, mas eu vou deixar escrito aqui, ó Vai estar escrito aqui, vocês vão ver Segue essa galera aí, beleza? E também quero que vocês acompanhem os canais do Bigato E também do Wallace Aperte o Play Game E dos meus queridos Humor Definitivo Eu queria saber o que aconteceu com o Humor Definitivo Depois que eu fiz um vídeo aqui Falando assim, obrigado, Humor Definitivo sumiram Será que eles foram para o Belelé? Acho que não, né? Mandei um e-mail, falei, cadê vocês? Estamos com saudade, pá E ninguém apareceu Mas, enfim Esse vídeo é só para lembrar vocês de me seguir no Twitter, tá bom? No Twitter Ah, falar nisso eu estou... Vocês viram aqui? Vocês viram o que aconteceu? Aí, ó Tá vendo? Ah, que beleza, hein? Ninguém me ame? Agora, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Tá fazendo? Tá vendo? Ah, depois eu tiro uma foto e coloco aí no pedaço do vídeo para vocês verem Tá bom? Eu vou embora, porque esse vídeo já está ficando muito longo O vídeo eu acho que já passou de 4 minutos Eu acho que não tem mais ninguém assistindo Mas, enfim É, esse vídeo foi só para lembrar vocês E para falar que... Falar o que mesmo? Ah, para mostrar os dois bonecos, né? Os dois neném Que chegou agora Eu vou colocar eles em algum lugar de destaque Não pode brigar Não pode É Então, beleza? Não, esses... Hã? Quem que fez o nosso patrocínio? Ninguém fez o patrocínio Eu comprei no bazar Comprei no bazar os dois Agora, se você tem uma loja aí de coisa e quer me dar um Me dá Eu ponho aqui no vídeo Só que ninguém vê nossos vídeos Mas, enfim, se quiser Beleza? É nóis Vambora então? Vambora galera 1, 2 e...